Sr. Deputado André Silva, a questão das touradas é uma vergonha e é uma indignidade, porque nós podemos gostar ou não gostar de touradas. Temos todo o direito, Sr. Deputado... Sr. Presidente, eu podia, Sr. Deputado André Silva, me ouvisse agora com o mesmo gosto que eu ouço sempre a ele. Sr. Deputado, nós podemos gostar ou não gostar de touradas. O Sr. Deputado já propôs aqui até a proibição das touradas. Está no seu direito. A tourada é uma tradição cultural portuguesa antiga. Antiga, antiga. Pode gostar ou não gostar. Agora, se os Srs. quiserem proibir, proíbam. Agora, há uma coisa que é social da tourada, sabe o que é que é? É valentia. E o que os Srs. fazem a dizer, não proibimos, mas asfixiamos fiscalmente, é uma cobardia. Os Srs. não tiveram a coragem de proibir e é por isso que dizem, agora vamos tentar acabar com ela com mais asfixia fiscal. E os mesmos deputados do Partido Socialista, que reverteram dos 13 para os 16, são provavelmente agora aqueles que vão votar os 23%.